Eu sou MBA em Fundação... O que a Juliana falou? Juliana reivindica um certificado de MBA também. Acompanhamento. Por quê? Porque todo sábado acordava todo dia 7 e 15 comigo, preparava o meu café, ia junto comigo até a porta, eu saí pra aula, tadinha. Isso aqui é amor. Ficava tão sozinha em casa, solitária, até as 5 e meia, 6 horas da tarde. É o que você acha, né? É que isso é o que ele pensa. Isso é o que ele pensa. É o que você pensa. Ela tava com a mãe. Ela tava estudando doutorado, postdoc, né? Tava com a mãe. E a mãe dela falava. Juliana. Sexta-feira, até que horas? Meia-noite. Meia-noite, me esperando. Meia-noite, meia-noite. Meia-noite, meia-noite. Isso é também um certificado. Reivindica da Fundação, eu também quero MBA. E ele gravando. Legal, legal. Pra ir lá pra gente. Legal, legal. Legal.